E aí pessoal, beleza? E nosso logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho E deixe nos comentários sugestões de batalhas Para eu reagir aqui junto com vocês Espero que entenda o YouTube mudou as regras Então eu tenho que fazer reações E reagir a vídeos junto com vocês Então deixe nos comentários Os melhores MCs Que vocês querem assistir aqui Então bora lá reagir as batalhas Sombora, sombora É nóis Deixa eu like it Oh o que a cara? E o oh, oh Oh o, oh É por você, menino novo Esse é o reencontro Salvador preparado pra apanhar de novo Você sabia assim Que agora eu vou falar Só o bigão carregando Pra você ganhar beterra Na verdade, olha pra mim E você já tá tremendo Preparado pra apanhar? Isso eu te pergunto mesmo E dessa vez Qual será a sua decisão? Você já sabe Você perdendo e de novo Eu ser campeão O amor bravo, o amor bravo A gente que vai mandar a informização Você vai entender qual que é, negão Se ficar favoritado e vai sair dessa edição O amor da hora, da hora Fatality absurdo do Salvador Eu só pego em cima de você, eu sou chacota Onde eu lembro muito bem o gosto da derrota Você perder pra mim não é montagem Porque eu cheguei no nacional antes O cara é brabo, o cara é brabo, Big Mike é muito brabo. E eu tirei a família da lama, meus parabéns se você for campeão, você ganhou a folia e eu meu primeiro milhão. Fatality insano do Salvador. Agora o beat Detroit, Brenos vs Maria, só bora deixa o like, hein? Aí super pau, velho. E aí, 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 e aí. Rainha do Detroit onde? Se quando o prêmio cima de vocês esconde a batalha que você representa, representa a sua morte, essa é a Maria, mas vai acabar sem morte, enquanto grêmios não deixa te amar, mas a guima que é boa, você é a mão cabeça, sem maldade como é que pode, sempre erra no flow e fala que é Detroit. mas sou brabo 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 eu amo as estrelas sim sem maldade hoje agora eu vou causar seu fim então já se acostuma eu nem a estrela e vai ser a Maria então vai virar mais uma gang 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 o Brenos é muito foda deixa o like eu vou virar mais um e todo mundo é estrela por isso mesmo que o versado não é oriundo só que parceiro você também pode eu sei mas eu sou de outro mundo a diferença da estrela para o meteoro a diferença da estrela para o meteoro e você vai por isso mesmo parceiro você vai você entendeu que você cai igual o senhor você é um meteoro a um sete sempre cai boa boa brabo demais os caras são insano a diferença da estrela para o meteoro gang 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 brabo demais o Brenos na verdade eu não perdi parceiro que essa é a rinha você está apontando com o ovo lá no cu da galinha por isso mesmo não importa Dada, dada. Boa banda. Semana passada. O prêmio não muda o tempo. E nem muda as decoradas. Mas calma. É foda o que? Que você não fez? Rima que é boa. Você é freguês. Sem maldade, mano. Agora, sem caô. Que o meu flow foi ruim. Porque você copiou. Porque eu sei que eu sou do oponente. Adapta e eu vou. Porque que você copiou. Você vai se fuder. Você faz um flow tipo A. Mas não acho ponto G. Só que eu vou de mano. Agora, sabe? Sem caô. Eu só falo A. Só que não acho ponto G. E você nem é fumante. E só vive na minha beat. Isso é mentira. Eu não vivo na sua beat. Eu vou pegar uma blunt. E depois vou fumar você. Você é maluco. Cufada. Vai se encaixar no beat. Tá fechando com os buzz. E SP só tem os creeps. Só que agora. Só rima na glória. Você vai fumar a minha cinza. Fechando com o João Dória. Ae. Essa. Essa é sua rima ruim. Aqui só me estressa. Mentira. Porque eu não fumo cinza de madia. Eu não tope que agora. Fumo igual glória maria. Sei que você pode ir aqui. Porque eu vou atacar rimado. Mas você que é muito ruim. Então manda de novo. Ah. Manda de novo. Ah. Sem maldade aqui nesse instante. Igual glória maria. Se a rima contra a maria. Seria mais glorificante. Que maldade. Calma. Você tá ligado agora. Na coelha do seu bando. Brato demais. Agora mano. A batalha vai ser de nível. Mas calma. Porque infelizmente. O céu é reduzível. Falou disso. A Wars fácil de mim improvisada. Você tem um sabre de luz. Mas você não sabe de nada. Dara. Dara. 3. 2. 1. Ah. Agora sim. Agora sim. Só pra mata. Você tem um logo. Mas que que se fudêu. No ano. Você que é o Darth Vader. E fumei o seu mano. Bru-pum-pum. Acertei o cara. Calma que eu já vou rimando. Agora que me é rara. Ah. Não entendeu? Calma que eu vou te deteu. Você que não sabe fazer o flow. É o que eu aperto. Conto. Boa, mano. Enquanto você. Canto. Você quer confiar o flow dos outros. Se fudeu. Outra se uma mexicana. O resto quem faz? So. Eu. Essa foi brava, essa foi brava, meu família O Breno Zamação, Detroit Você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima Quem manda aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, você tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Brabo demais Insano Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela volta da ração Você acha que é bom, só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Não sou um magneto, eu sou magnífico Você pensa que é aleatório, mas sou específico Então da levada que eu faço, eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco, você é uma fresca no beat Por isso que você me entende O Breno sai da sua Encaixada perfeita Manda você se fudê Sou rainha do Detroit, não tô com, vai fazer o que? Vou continuar te batendo Não importa o beat Porque eu sigo aqui, dizem que vou vendo Você entendeu que parceiro não tem pop-it Eu nasci pistaleira Eu mando rap em qualquer beat Então não importa Por isso bate na sua cara É magnífico Na verdade não intercala Você não é magnífico Aqui no improvisado Na verdade você é só MC danificado Você manda rap em qualquer beat Rima de moleque Beatboxer Manda o beat em qualquer rap Aí você não vai entender Mas o Matiz Seu rap é em inglês Mas hoje não sai feliz Na verdade você é tomando o cu Eu não preciso você Por isso você é fraco Braba demais Fatality da Maria Braba King of Detroit Very good Única parada que eu sei Aê, aê, aê Calma, calma Foi mal É que é a única frase que eu sei Eu vou além F*** you, motherf*** Grita também É que tu és o chico que não rima muito bem Por isso Deus não te conseguiu Entende? Que essa é a língua Só se f*** eu que eu te mato em qualquer língua Não, não, não Essa é a vez Ela rima em português Inglês, só fala com francês Vindo só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Vendo usar do Freestylers F*** you, f*** you, f*** you, f*** you F*** you, f*** you, f*** you Da hora, da hora, da hora Se ele é animal Sabe todas as línguas Já que o rap é mundial Faltam os seus seis Você tomando o cu Depois dessa batalha E você olá pra mim F balancezеров Jesus Eu amo Eu me Eu não entendi Você acredita Secundária e invejosa Mas esse Goku, esse Vegeta Na verdade não Não vejo o Dragon Ball aqui nessa improvisação Mas na verdade Parceiro, não tem amanhã Eu sou Naruto, você vai morrer Ahazenga Da hora, da hora, da hora Esse terceiro áudio Da Maria vs Breno, isso foi insano A Maria mandou os fatales, o Breno também mandou os fatales Eu gostei muito dessa batalha Rapaziada, se inscreva no canal Ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Sugestão de batalhas Que vocês gostam de assistir Aqui no canal Agradeço você de coração Pelo apoio E pelo carinho, espero que tenha gostado Agradeço você que assistiu o vídeo aqui Até o final, deixa o like Espero que entenda de verdade o YouTube Mudou as regras, então é isso rapaziada Tamo junto, é nóis